que coisa linda você pode ver que está na rádio cabiaça lá em cima está vendo toda uma rádio cabiaça, está vendo? senão cai tudo não, as galhas alô amigos da TV Brasil Sertão Paulo Miranda hoje eu me encontro aqui na casa do meu amigo Chicão é dentro da cidade de Onápolis, aqui no bairro Santo Isabel só que a área aqui do Chicão é uma área privilegiada tem campo de futebol tem também algumas árvores e claro, muita coisa inerente à zona rural e eu quero fazer esse registro uma vez que o Chicão vai me dar detalhes aqui a respeito dessas plantações que ele tem aqui nessa área tão privilegiada bem praticamente no centro de Onápolis é um pouco afastado do centro mas é uma área tranquila muita serenidade aqui a tranquilidade faz parte, não é isso Chicão? é isso mesmo Paulo bom dia Chicão bom dia, prazer receber você aqui em casa hoje Francisco Bahia Chagas mais conhecido com o Chicão da Guarda Mirim Chicão da Guarda Mirim jogamos muita bola o homem calça 44 jogamos muita bola junto é, furigo eu, você e você e uma turma lá no bairro de Santa Lúcia é verdade era? no ano de 87 eu me lembro muito bem foi quando nós foi 87 só daí de lá pra cá tem o que? 13 pra 2000 33 anos né? que a gente se conhece mas antes de já se conhecia sim, sim eu morei no Santa Lúcia há muito tempo e já moro em Onapos há 47 anos ou, ou, aqui você tem o que? é vacidreira aqui eu tenho uma farmácia uma farmácia, né? é, aqui eu tenho uma vacidreira certo vacidreira é tem graviola graviola cerola certo jaca goiaba manga manga abacate esse pé aqui é o que é? é bondo isso é bom, santo remédio olha isso é um santo remédio muito bom verdade e ali o abacate abacate noni noni ô, 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 ô Chicão o noni era tão comercial antigamente e hoje não sei o que que houve que ele é bem assim uma consumida do mercado não é porque ele tinha uma um efeito medicinal, né? um efeito medicinal muito grande olha aqui, ó se alguém quiser um noni pode vir aqui, Chicão? pode, com certeza tá perdendo você pode perceber tá perdendo aí, ó quanta fruta madura deixa eu postar aí, Chicão coloca aí é, rapaz, olha aí, ó eu sempre tomo ela no vinho no vinho não no suco de uva de uva, né? pois é quem precisar de noni, viu gente pode chegar aqui na casa do Chicão aqui perto da rodoviária de Onápolis aqui na entrada do bairro Santo Isabel, não é isso? sim aí tem campo verde é, você sempre teve roça e é por isso que eu estou aqui você tem experiência né, da zona rural é, graças a Deus eu sempre tive essa terrinha, né? tinha aquela saquinha meus cavalos aí quando eu vim aqui pra cidade aí eu parei com tudo isso aí e Deus me... mas você ainda pretende, né Chicão? pretendo eu tinha uma terrinha eu tinha uma rocinha vendi, mas eu vou comprar outra vou comprar outra que eu preciso de uma rocinha porque é minhas origens, né? eu gosto muito bem é muito bom e esse canal nosso o TV Brasil Sertão Paulo Miranda a finalidade é essa é registrar tudo inerente a zona rural de Onápolis do extremo sul da Bahia enfim mostrar as nossas riquezas os produtos naturais a vida da roça é uma vida meio sacrificada sabe, mas é uma riqueza e pro outro lado assim da natureza né, a gente se alimenta bem alimenta mais com plantas e frutas naturais né, então isso aí é uma riqueza pra nossa saúde e muitas vezes quem tem roça não valoriza tanto isso, né? mas graças a Deus eu fui criado na roça e até hoje eu tenho aqui no meu quintal algumas coisas que eu trouxe de lá da roça eu tenho aqui exemplo dos pés de mãe que já tá bem alta isso né, de coco aquelas árvores lá do outro lado lá, quando eu cheguei pra aqui foi eu que plantei mais um amigo meu porque não tinha nada disso o Oiti são perto de Oiti não é isso? é, ali tem Oiti tem Pau Brasil Pau Brasil realmente tem Jamborão agora Chicão e aquela área do lado de lá do campo que já não pertence a você é uma área municipal não é isso? é, ali é uma área pública quando eu cheguei pra aqui ali era um matagal só sabe? sim aí nós roçamos eu e outro rapaz eu administrador do bairro aqui na época e plantamos algumas árvores olha o resultado que tá lá hoje sabe? verdade porque hoje eu cuido lá pode observar você limpa direto é, tá limpo realmente eu sempre limpo aqui eu faço esse trabalho aí porque é uma área pública e você sabe que é um dever do cidadão zelar pelo patrimônio público claro, claro então é uma coisa e aí você tem pra toda a vida uma área limpa com certeza é uma riqueza uma riqueza tranquilo esse verde aqui e a quantidade de pássaro rapaz que reproduz nessas árvores aí verdade verdade incrível rapaz isso é uma riqueza aqui imensa agora Chicão e o campo aqui de futebol? esse campinho aqui é pra na hora de a gente tirar os estresses uma certa época eu joguei aqui você lembra? pois é tem muito tempo até hoje a gente bate um babinho aí tem uns amigos que a gente reúne sempre pra brincar um babinho muito bom é onde que a gente se diverte aí muito bom eu sempre gostei de ir embora você sabe disso né? não, eu vou ser um craque o pé do homem é 44 não é brincadeira não mas é muito bom muito bom muito bom Deus me deu essa condição de até hoje estar ainda jogando meus babinhos né? e confraternizando eu estou tentando me recuperar estou me recuperando né? que eu tive o covid mas você jogava muita bola inclusive estou até com estou com a máscara você não está não, mas está mantendo aqui a distância eu ainda mantei esse protocolo claro e eu tive viu Chicão? eu tive mal foi uma situação muito difícil eu sinto cansaço até hoje já tem três meses que eu saí do hospital mas graças a Deus estou me recuperando mas fica ainda aquela dificuldade de você correr não tem como e eu tive 75% dos pulmões infectados comprometidos muito difícil mas graças a Deus hoje eu estou em outra e Deus é bom demais é porque a vida da cidade é uma vida meia meia braba como dizer assim é uma vida meia conturbada em termos de aglomeração de pessoas mas aqui é um lugar mais isolado eu vivo assim mais linda respira mais o ar puro aqui é tranquilo você pode observar que aqui o clima é outro sua morada aqui é excelente tranquila tranquila muito bom e você tem condições aqui de plantar mais coisas tem mais espaço aqui tem fazer uma horta se quiser apesar que tem um pouco de sol tem aqui umas galinhas também sempre comendo uns ovinhos caipiras você gosta né uma galinhazinha cozida assada tem uma área de lazer ali um espaço tem sinuque tem totó tem uma área lá onde a gente reúne sempre nos domingos vamos lá fazer o registro vamos dando sequência aqui ao vídeo tá aí o campo de futebol como vocês estão observando lá naquele canto está o quintal que o Chicão sempre planta tem aqui o pau Brasil não é isso Chicão? pau Brasil tem aí os oitins e tem também aqui esse galpão aqui coberto não é isso Chicão? você fez? esse espaço aqui eu fiz pra agradecer a Deus por tantas bênçãos que tem me proporcionado sempre a gente reúne aqui os irmãos e também eu faço um trabalho social nas crianças aqui e tem um sinuque que eu gosto de pegar um sinuque também aproveita e esteve de roupa também aqui é bom demais viu? que razão de... tá ali o seu projeto escolinha de futebol da guarda menina eu me lembro de tudo isso que você fazia né? verdade graças a Deus você disse sociedade onapolitana de assistência a criança e ao adolescente é isso aí Chicão então isso é importante o dia que nós vivemos hoje você sabe que o Nápoles hoje infelizmente no noticiário noticiário nacional o papai não sabe é uma das cidades violenta você disse eu acompanho há muito tempo a gente fica triste já foi a quinta parece na Bahia do Brasil um negócio desse é então a gente tem que mudar essa história tem que fazer algo pra poder dar a nossa parceira contribuição como cidadão pra ver se as nossas crianças elas tem um futuro maravilhante mais comprometido com a cidadania você disse essa luta sua é de muito tempo Chicão vamos aqui fora e aqui tem uns bateristas meu seu filho a gente dá aula também pra molecada que gosta você sabe bateria você sabe bateria você sabe mas você toca igual Luiz Gonzaga como é que é quase eu dei algumas aulas pra ele mas em razão que ele partiu e com você aprender é rapaz é isso aí aqui a área que é ao lado aqui do terreno aqui do Chicão né essa área é uma área que pertence à municipalidade um local que o Chicão sempre limpa e mantém realmente muito limpo e é isso que prevalece ali está sendo construída a policlínica né é isso aí aqui é o bairro esse lado pra lá é o bairro Santo Isabel Urbis 3 né e aqui é o campo de futebol campo muito bom viu excelente muito bom tá ali seu espaço aqui é muito bom Chicão sinceridade e ali as plantações do Chicão é um verdadeiro uma verdadeira tranquilidade dentro da cidade né é graças a Deus aqui eu tenho uma tranquilidade onde eu recebo meus amigos aqui e quem gosta de sossego aqui é o lugar certo quando eu me recuperar mais eu venho aqui pra jogar bola vem vem porque eu tenho um campeão de bola e você mostrar suas habilidades com certeza debaixo dessas áreas aqui eu faço algumas obras de arte é você era tirado da goleira também né com certeza pois é Chicão muito bom registro aqui agora eu vou tomar seu café vamos 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 tomar um cafezinho mas aqui ficou isso aí ficou restrado aqui o local que você reside e por sinal muito bom e você tem que continuar aqui porque aqui é um local agradável que te proporciona também condições graças a Deus e isso é importante então mantenha-se aqui porque aqui é um local muito bom eu tenho muitos amigos onde nós reunimos aqui sempre pra jogar nossa bolinha colocar algumas conversas antigas em prática e relembrar os velhos tempos de amizade que a gente toda a nossa infância sempre reúne esses amigos de infância aqui e a gente só comemorar isso é bom demais agradecer a Deus por ter nos proporcionado e nos dado condição de estar aqui contando história ainda né é isso aí valeu Chicão e dizer a todos que estão vendo esse vídeo até o final que se inscrevam no canal e ative o sininho porque ativando o sininho essa pessoa que ativou que se inscreveu receberá os próximos vídeos as próximas notificações eu quero te agradecer porque deixa aí o seu joinha deixa o comentário você é um cara que também conhece as minhas raízes as nossas raízes e falando assim da natureza isso é muito bom é bom demais é importante que pessoas que muitas vezes não conhecem o que é a natureza tão preciosa como eu conheço para valorizar mais a natureza aqui sempre quem tem sítio aqui perto como o seu coisas que não é bem dentro assim localizado dentro da zona rural mas eu faço também porque de qualquer forma são pessoas ligadas à zona rural como você e assim tem outras e outras que estão aqui nos arredores da cidade eu estou sempre acompanhando muito bom muito bom seu trabalho tranquilo e vamos continuar Chicão é isso aí eu acho que é o único canal aqui no extremo sul que trata dessa questão TV Brasil Sertão Paulo Miranda eu acho que é o único tomara que outros venham para mostrar as riquezas explorar essa riqueza que a gente tem dentro da cidade e da região e dos extremos sul e de dentro da cidade também com certeza muito bom valeu Chicão tranquilo e dos extremos Obrigado.